Olá, o especial Uni Música de hoje apresenta a segunda parte do show com a dupla Duo Ello. Os músicos Luiz Ghello e Carlos Stasi desenvolvem um projeto original e inovador na percussão e exploram sonoridades inusitadas. Confira agora mais uma atração do projeto Uni Música 2010, série Percussionistas. Tem sempre alguma coisa que você não espera e acontece, mas é legal isso, né? Porque isso dá um frescor na música muito grande, dá uma vida para a música. Toda hora tem coisas, a mesma música nunca é tocada igual duas vezes, isso é muito interessante. A gente cria várias técnicas de execução para cada instrumento que a gente toca. Além das tradicionais, a gente inventa técnicas diferentes. Então, no caso dessa peça, a Moment, na parte central da peça, a gente trabalha com frigideiras que estão no chão, frigideiras mesmo de cozinha, afinadas de alguma forma, e com uma técnica diferente de tocar o gongo e bater na frigideira, sobre a frigideira, formando frases musicais. Basicamente, é como se fosse um ABA, começa com os gongos nesse contraponto, vai para as partes das frigideiras e reexpõe o tema no final para terminar a peça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí